Olá galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. A procura do Barcelona por um centro-avante, atrelada ao fato de Cavana estar sem clube, pode resultar em uma das negociações mais impactantes deste mercado da bola. Isso porque, de acordo com o jornal Esporte, o uruguaio chegou a se oferecer para jogar no time catalão em ao menos duas vezes nos últimos dias. Livre desde o fim do seu contrato com o PSG, Cavana vê ainda, segundo o veículo, o Barça como clube ideal para jogar nos próximos anos. Ele tem 33 anos e acredita ter potencial para comandar o ataque ao lado de Messi. A negociação pode ser facilitada porque, desde a chegada de Ronald Koeman como técnico, o Barcelona descartou também o uruguaio Luiz Soares para a temporada e busca um substituto para a posição. O jogador foi o centro-avante titular da equipe nos últimos anos. O jornal afirmou que, até o momento, a diretoria do clube espanhol não tinha Cavana no radar, mas a procura do jogador pode fazer com que isto seja alterado nos próximos dias. A janela de transferência fecha no dia 5 de outubro. Nas últimas semanas, o nome de Cavana circulou em clubes como Benfica, Atlético de Madrid e até no Grêmio. Nenhuma conversa, no entanto, avançou. E este é o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!